Vou mostrar porque sempre me perguntam, mas antes eu tenho que esconder algumas coisas. Quem não sabe, esses aqui são os nootrópicos, componentes naturais que eu tomo para melhorar foco, energia, concentração, humor, enfim, várias coisas aí. Ó, tem um especialzinho aqui no canto que até hoje eu não revelei de forma oficial para vocês, mas amanhã eu revelo. Aqui são importados, vários eu consigo comprar no Brasil mesmo. Tomo isso aqui desde 2011, bem quando eles lançaram o filme Limitless, Sem Limites com Bradley Cooper. Já gastei milhares e milhares de reais importando, isso aqui que você está vendo talvez não seja nem a metade das coisas que eu já importei, com certeza não. Para entender o que funciona e o que não funciona, tá? Eu priorizo muito a minha produtividade, sem isso eu não ganho dinheiro. Quem trabalha com cérebro deveria se importar mais em desbloquear a versão 2.0 de si mesmo. De forma, né? Segura, é claro. E ó, talvez vocês estejam se perguntando, como é que você toma tudo isso de manhã? Não, eu não tomo tudo isso de manhã, não ia caber no meu estômago. Conto o que a gente chama de stacks para me organizar. Nada mais é do que... Para, para, para tudo. Eu sei que é chato te interromper, mas eu criei esse canal com o intuito de guiar pessoas na direção certa para a liberdade financeira usando a internet. Eu trago o conteúdo apenas de quem vive do marketing digital raiz, assim como o Finch, o Kaique, o Italo e muitos outros que fizeram fortunas com o PLR. Também já fatura alguns dígitos por mês com o PLR. E para continuar entregando conteúdos milionários para vocês, decidi disponibilizar diversas estruturas PLR já validadas e testadas, para você alterar como desejar. Para ter acesso é só clicar no link da descrição. Vários nootrópicos juntos, né? Apenas alguns daqueles ali juntos. Daí eu vou catalogando num lugar exclusivo como é que eu vou me sentindo com aquele nootrópico até chegar no stack perfeito. Eu já encontrei, inclusive, que é o que funciona mais para mim. Daí o que eu faço? Organizo todos eles aqui, que é para não ficar gastando segundos à toa pela manhã, abrindo o pote, fechando o pote, abrindo o pote, fechando o pote. Eu sou um cara obcecado com produtividade, não gosto de ficar jogando segundos fora. Aquele segundo, sabe? No seu dia a dia, que você vai fazer uma coisa e você poderia otimizar o seu tempo. Eu não tenho só uma dessa para uma semana, mas eu tenho duas, três. Eu tenho três semanas. Preciso de ficar abrindo o pote, fechando o pote, abrindo o pote, fechando o pote. Já está doido. Vou falar aqui de apenas um stack, porque estão perguntando quais são os nootrópicos que eu tomo e que eu considero ser um dos melhores para mim até hoje. Devido aos testes do catálogo de anotações que eu mantenho comigo mesmo, sobre o que eu sinto ao tomar cada um dos stacks. Inclusive, o catálogo é esse aqui. Eu tenho nessa planilha aqui a junção de todos os stacks. Eu vou marcando todo dia. Você quer só um exemplo de um mês aqui que eu peguei? Quais os stacks eu tomei? Se eu tomei mais de um stack, inclusive, em um dia. Está vendo aqui? Mais de um stack em um único dia. E aqui na frente, eu venho e coloco a mão mesmo. O que foi que eu senti? Para levar em consideração aqui se eu devo continuar com stack ou não. Antes de falar do stack, eu tenho que postar o próximo stack, porque senão o toma sem acompanhamento médico, aquele blá blá blá, morre. Daí a culpa é minha. Tem uma nota aí que são sete. Fenilpiracetam, oxiracetam, alfa-gpc, aniracetam, pramiracetam, rodiola rosea, rodiola rosa, como alguns preferem chamar, e lion's man. Alguém quer saber mais sobre o assunto? É válido lembrar que eu tenho um Close Friends exclusivo, com assuntos exclusivos, é óbvio. Sobre no Trópicos, esse mundo de biohacking, o que você pode fazer para desbloquear a versão 2, 3.0 de você mesmo. Esse Close Friends eu tenho em conjunto com o Rodrigo Barbi, o maior biohacker do Brasil. Já tem um conteúdo meu gravado lá, inclusive, dele também, muito mais. Quem entra já consegue assistir, eu vou deixar o link aqui, eu não sei se está aberto, definitivamente não sei, tem que falar com ele. No mínimo, segue ele aí porque, com certeza, se você se interessa sobre esse tipo de assunto, vai conseguir extrair alguma coisa de forma gratuita nos stories dele. O que você acha do marketing digital ter virado piada? Eu não acho nada, eu acho que piada mesmo virou foi minha conta bancária. Eu olho para ela e começo a rir. Uma Ferrari, uma Lamborghini e um Camaro. Eu só falo isso para lembrar que eu comprei todos eles à vista, antes de te abrir um carrinho meu, te ensinando a fazer o que eu faço. Eu só falo isso para lembrar que eu tenho um carrinho meu, te ensinando a fazer o que eu faço. Eu só falo isso para lembrar que eu tenho um carrinho meu, te ensinando a fazer o que eu faço. E aí